Se liga rapaziada, hoje um conteúdo muito legal que eu tive a oportunidade de trazer aqui para o canal no Lost Tale, o crafting do Sete Boss 3, o conjunto de acessórios mais forte e raro aqui no Lost Tale, que é composto por um amuleto Yaggita, dois anéis do Prince e um Flame Shelton. Esses itens não são meus, foi nosso parceiro, a ata carcereiro aqui do clã Scrotos no Lost Tale, mas algum dia eu chego lá, então é graças a ele que está rolando o conteúdo, estamos juntos demais aí. Desses o mais conhecido com certeza, o amuleto do boss de Abismo do Mar, mas que aqui no Lost é na verdade craftado, assim como o restante do conjunto. Para craftar o amuleto do Yaggita, vão ser necessárias 3 essências do Yaggita, item bem raro, dropado pelo próprio boss, e um amuleto do Kelvezu, e uma quantia de gold de 300kk, que também vai ser o custo dos próximos craftings, então no total 1kk e 200 nós vamos gastar aqui, fazendo meio que uma evolução desse Sete Boss 1. Agora para os anéis do Prince, você vai precisar do Anel do Valento, e mais 3 essências do Prince, para cada um dos anéis. Essência essa que é dropada pelo Prince, o boss que nasce apenas duas vezes ao dia, às 9 da manhã e às 9 da noite, que é quando acontece o evento da Fury Arena aí, que lota de gente para disputar. Sendo obtidos através do scroll recebido no evento, no distribuidor, com uma chance bem baixa de drop, tornando os anéis ainda mais raros. E por fim, o Shelton do Flame, que é um dos últimos boss do jogo, craftado a partir da junção de uma cova Shelton e as essências do Flame. Esse aqui é um dos conjuntos de itens mais end do end game do jogo, coisa que é para poucos aqui no Lost Tale. O nosso Sete Boss praticamente dobra e um pouco mais todos os status do Sete Boss 1, e também tem uma boa vantagem em relação ao Sete Boss 2, o do Shai. Sem contar que também tem o bônus de 7 quando ele está completo. O amuleto do Yagi é de level 120 e perfeito vai te dar 6.3 de regeneração de HP, 7.1 de regen de MP e 7 de regen de estamina, que é o mais conhecido por resna na verdade. Temos também 110 de HP, MP e também de estamina. No Speck ele também vai te dar mais 5 de regen de HP e MP. Lembrando que aqui você pode usar os coins para poder deixar os itens perfeitos. O Anel do Prince nos dará 125 de taxa de ataque, 5.6 de absorção, 80 de defesa, 6 de regen de HP, 5.3 de regen de MP e 5.2 de estamina. Também vai acrescentar mais 85 de HP e MP e 70 de estamina. No Speck também vai dar mais 2.5 de regen de HP. Como no Sete completo usamos dois Princes, duplicamos esses valores. E completando o conjunto, aqui temos também o Shelton's Boss e no caso o do Flame que dá 3.2 de regen de HP e 3.9 de MP. E mais um acréscimo de 35 no HP e no MP, completando com o Speck mais 1.5 de regen de HP e 2.2 de regeneração de MP. E vale também citar que aqui nós temos mix nos acessórios que podem potencializar ainda mais esses quatro itens. Para encerrar, utilizando o Sete Boss 3 completo, temos um adicional de mais 250 de HP, MP e também taxa de ataque. Muito forte mesmo esses itens e como eu disse, muito raros. Daquele nível que dá um frio na barriga para craftar. Ainda bem que a chance de crafting é de 100%, senão a tremedeira ia bater forte, na moral. Então eu gravei aí o momento com a galera do clã para trazer esse conteúdo. E claro, de novo, um agradecimento ao carcereiro que confiou os itens na minha mão para poder produzir aqui o vídeo. E também para gerar o que deu o GZ lá no chat quando eu craftei os itens. Tá aí, não é meu? Mas valeu. Tamo junto. GZ aí para o carcereiro conquista foda. 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 还中ando GZ aí para o carencieiro conquista foda. Da hora GZ, mano Da hora pra caralho É nóis, é nóis, tamo junto